Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre janelas, os tipos de materiais, quais as desvantagens, as vantagens em relação uns aos outros. Vamos lá? Vamos conversar conversando sobre a madeira. Bom, a madeira tem um vasto... a madeira, na verdade, são vários materiais, porque não existe só um tipo de madeira. As janelas podem ser de angelim, de eucalipto, de madeira mista, pode ser de Itaúba, pode ser de louro frejó, tem vários tipos de madeira. E como vocês devem imaginar, cada madeira provém de uma árvore específica e cada madeira tem qualidades que são próprias dela. É um material natural, ou seja, ele é um material que a gente chama de trabalha. Ele trabalha. Então, tem madeiras que são mais duras, que elas têm uma durabilidade muito maior, elas não são tão macias, elas duram mais. Elas resultam de um produto muito melhor e muito mais caro. Por exemplo, as madeiras que a gente chama de madeiras nobres, que são, eu vou chamar de aloro frejó, aloro, a frejó, a madeira Itaúba, ela é considerada uma madeira nobre. Angelim não é, já não é uma madeira nobre, ele é uma madeira que ele já é mais, uma madeira mais macia, né? Então, ela é uma madeira que, uma janela que ela resulta num valor agregado mais barato. Existem as janelas de eucalipto, que são mais baratas ainda, mas elas não têm tanta durabilidade. Geralmente, são as janelas que a gente usa para uma construção mais popular, em que a gente precisa economizar no custo final da construção. Temos as janelas de madeira mista. O que é uma madeira mista? Como o nome já diz, é uma janela que ela é feita com vários tipos de madeira. Por ela ser feita com vários tipos de madeira, então, cada parte daquela janela vai trabalhar de maneiras diferentes, ou seja, ela vai dilatar e se retrair de maneiras diferentes. Então, ela é uma esquadria que vai ter uma durabilidade baixa. Ela vai ter uma durabilidade de em torno de 5, no máximo 10 anos, né? Qual é a vantagem da esquadria de madeira? Em geral, as pessoas costumam dizer que as esquadrias de madeira são mais baratas. Eu já digo que depende. As esquadrias de madeira, elas podem ser muito baratas, bem mais baratas do que as esquadrias de alumínio, de PVC, por exemplo, né? Ou ela pode ser bem mais cara. Agora, por exemplo, se tu comprar uma esquadria de madeira mista ou de angelim, ela vai ser mais barata que uma esquadria de alumínio. Mas se tu comprar uma esquadria de uma madeira nobre, que vai ter uma grande durabilidade, que ela tem uma beleza ímpar, que é que cada janela tem a sua característica, a sua cor muito específica, porque é um material natural, ela já vai sair uma esquadria, o custo dela vai ficar mais alto do que uma esquadria de PVC ou de alumínio. Deu para entender isso? Desvantagem da esquadria de madeira, da janela de madeira é a seguinte. Ela requer pintura. Isso é um custo extra que tu vai ter que considerar, além do valor que o fornecedor de esquadria vai te dar. Então, tu tem que considerar o valor da fábrica, do fabricante da esquadria, depois mais a mão de obra e mais a tinta para pintar. Outra desvantagem é a manutenção dela. Então, tem que considerar que a cada um ou dois anos, ela vai precisar de uma repintura. Ok? As janelas de alumínio, a principal vantagem delas é a de não necessita de pintura e a manutenção é muito simples. Basta limpar com um paninho, água e sabão e é isso. Tu nunca mais vai precisar, nunca vai precisar pintar uma janela de alumínio. Ela tem a vantagem, essa é uma das vantagens sobre a esquadria de madeira. A vantagem dela sobre a esquadria de PVC é que ela tem diversas cores. Então, pode escolher deixar no alumínio, na cor natural, que é aquele prateadinho, né? Todo mundo conhece. E tem os alumínios anodizados que já vem com a pintura pronta. Então, dependendo do fabricante, ele vai ter lá as amostras de várias cores que dá para escolher. Pode ser branca, pode ser preta, pode ser bronze. Tem diversas cores e isso vai depender do fabricante que tu escolher. E aí, ele vai te mostrar as amostras de cores, tá? A desvantagem do perfil de alumínio é o seguinte. Ele não tem tanta vedação, ele não tem um isolamento acústico tão bom quanto os perfis de PVC. Mas ele veda um pouquinho melhor do que as esquadrias de madeira. A desvantagem é que, por exemplo, por ele ser um perfil caro, é um tipo de material que a gente não costuma utilizar a janela convenesiana. Porque isso encarece bastante o valor final da esquadria. Então, o que a gente faz para bloquear a luz quando é uma janela de alumínio? A gente faz a persiana de PVC que tem aquele rolo sobre a janela. Quero fazer um porém aqui, um parênteses sobre essa persiana. Quando a gente tem um lugar que a gente vai fazer uma construção, principalmente de um dormitório, que é num lugar barulhento como esse meu aqui do meu escritório, Esse rolo, essa caixa da persiana, ele é um item que ele deixa passar muito som. Então, não é a esquadria ideal para quem precisa vedar o som. Sobre as janelas de PVC, elas têm uma desvantagem em relação às esquadrias de alumínio, que é referente à cor. Geralmente, as janelas de PVC são brancas. Tem alguns fornecedores que estão fabricando janelas de PVC com perfil preto, mas isso encarece bastante o custo final de cada janela, certo? Então, basicamente, a gente tem duas opções de cores, que é a branca e a preta. Até onde eu estou sabendo até a data de hoje, certo? Daqui a pouco a indústria já inventa alguma coisa nova para a gente em relação a isso. Os perfis de PVC, eles têm uma grande vantagem sobre os outros tipos de esquadria, que é o isolamento acústico. Mas atenção, o isolamento acústico, assim como eu já tinha falado lá nas esquadrias de alumínio, tem a questão da veneziana. Então, a veneziana, se a gente for fazer numa esquadria do próprio PVC, encarece demais a ponto de ficar praticamente inviável o custo de uma veneziana em PVC. Então, o que os fornecedores oferecem para a gente é fazer o rolinho com a persiana, aquela que baixa, a persiana de PVC. Como eu já falei, vou repetir de novo, aquela caixa que fica sobre a janela, ali é um espaço onde passa bastante o som. Então, o bloqueio acústico, o isolamento acústico que a esquadria de PVC pode te dar, ele praticamente se perde quando a gente tem a persiana em função da caixa lá em cima. O isolamento acústico também depende muito do tipo de abertura que a gente vai fazer nessa persiana. Bom, ponto isso. A desvantagem do PVC seria essa questão do bloqueio de luz, que a gente teria que deixar de fazer em prol de ter um melhor isolamento. e as poucas opções de cores. Essa é a única desvantagem que eu vejo no PVC, que, aliás, é o meu tipo de esquadria preferida. E, por último, janelas de ferro. Janelas de ferro eu vou dividir em dois tipos, digamos assim. Tem aquela janela de ferro que a gente desenha e encomenda para um serralheiro. Em geral, são janelas do tipo basculante, aquelas antiguinhas, que elas são folhinhas estreitinhas, que giram, né? Que a gente costumava usar antigamente, costumava usar em banheiro e cozinha, lavanderia, claro. Bom, essas janelas, a gente pode desenhar. A vantagem delas é de uma durabilidade quase que eterna, sendo bem cuidadinha, né? Manutenção, pintura. Então, é uma janela que é muito resistente. Essa é uma principal vantagem dela. Uma desvantagem seria de que a gente não tem como fazer uma veneziana nela. O serralheiro não tem como fazer uma folha que esteja veneziana. O outro tipo de janela de ferro que também, se tu procurar ali na internet, tu vai achar como janela de aço, são aquelas janelas que já vêm prontas, que, em geral, são folhas de correr. E, por fora, tem as venezianas, também de correr. E, em geral, também tem a opção de ter grade ou sem grade. E a principal vantagem delas, eu diria que é o preço. O valor delas é muito em conta. E a desvantagem é que ela é uma janela que tu compra numa loja de construção. Tu compra a janela, bota dentro do carro e leva embora. E aí, o pedreiro é que tem que instalar. E a instalação dela não é muito simples. E, apesar de ser uma janela que a gente chama de ferro, ela tem os marcos dela, as folhas, são bem frágeis. Ela é como se fosse uma chapa bem fininha. Então, se não tiver bastante cuidado, se o pedreiro não for bastante cuidadoso na hora da colocação, ela é uma janela que ela pode se entortar e aí tu perde o material todo. A vantagem é a única que eu vejo é realmente o preço, que ela é bastante barata em relação a todas as outras. É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a decidir alguma coisa sobre as janelas na tua casa. Não esquece de curtir esse vídeo, de te inscrever no canal e até a próxima! E aí, o cabelo tá me incomodando hoje, tá perfeitinho demais. Vou deixar assim, tá muito liso.